Tempestade, chuva, brisco Relampeado, azulejei com a luz Além rebentação, confessei O mar é meu pecado Eu errei, vencerei, sou perfeito Para samba, agradeço Pela esfoladura em minhas mãos Na palma empuxa o anjo Ressurrei, a luz é assassinado A sereia na rocha Me avisou, mas eu souberto Um fanal com a tocha Me avisou, mas eu recomecei Para samba, não perdoem Esse mergulho, orgulho, pescador E de uma outra vez No São Pedro, eu ando sobre as águas Eu errei, vencerei, sou perfeito Para samba, agradeço Pela esfoladura em minhas mãos Na palma empuxa o anjo Ressurrei, a luz é assassinado A sereia na rocha Me avisou, mas eu souberto Um fanal com a tocha Me avisou, mas eu recomecei Esse som só que jogamos Onde há peixe nenhum Os espinhaços sempre em risco Exilaram na crista Uh, 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 universo No ar da samba Do pescador e do metrista de samba Amém. 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 Amém.